E aí, galera apaixonada pelo Mengão? Preparados para uma revelação que vai mexer com os nossos corações rubro-negros? É hora de mergulhar de cabeça numa reviravolta que promete abalar as estruturas do nosso time e deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha. Fiquem ligados, porque o que vem por aí é de arrepiar. A gente sabe que domingo foi só empate, 1x1 no Maracá contra o São Paulo. Mas, segura essa, a história que tá rolando nos bastidores é muito mais emocionante e intrigante do que vocês podem imaginar. É o seguinte, a discórdia reina entre os corredores da Gávea, e isso pode mudar o destino do Flamengo como a gente conhece. Amigos, escutem bem o que eu vou dizer agora, tem uma briga daquelas acontecendo dentro do nosso clube, uma briga pelo futuro do técnico Jorge Sampaoli. Imagina só, uma verdadeira racha na diretoria que tá balançando o Mengão de um lado pro outro, como uma onda no mar. E acreditem em mim, isso é só o começo. As fontes mais confiáveis da nossa querida coluna Dufla revelaram a treta completa. Tem um grupão que tá batendo o pé, querendo a cabeça do Sampaoli fora do time, enquanto do outro lado tem uma turma firme e forte, apoiando o argentino com todas as forças e contando com o presidente Rodolfo Landim nessa. É tanta discussão acirrada que o clima tá pegando fogo. Agora eu te pergunto, o que será que tá rolando nos bastidores? Por que essa briga toda? Será que tão planejando uma mudança radical que pode chacoalhar nosso Flamengo? Ou será que a chave do sucesso tá na continuidade do Sampaoli? As respostas estão a um passo de mudar tudo o que a gente conhece. E aí, a cereja no bolo, o nosso presidente Rodolfo Landim solta uma bomba. Sampaoli tá firme e forte no comando do Mengão, mesmo depois de alguns resultados negativos. É isso mesmo, o Landim tá com a moral lá em cima, mostrando que confiança é tudo. E agora, minha galera, segura essa emoção. O Flamengo segue em frente, com o Sampaoli no leme, e a semifinal da Copa do Brasil tá batendo na nossa porta, contra o Grêmio. Não é hora de abaixar a guarda, é hora de lutar com garra, orando as cores do manto sagrado e buscando a grande final. Então, nação rubro-negra, me conta nos comentários, o que vocês estão achando dessa reviravolta? Será que essa discussão vai moldar o futuro do nosso Mengão? É o momento de vocês brilharem, de compartilharem a opinião de vocês. Ah, e não esquece, se inscreve no canal e liga as notificações, porque o desenrolar dessa história eletrizante tá só começando. Fiquem de olho, porque a revolução tá só no começo, e nós vamos tá aqui, passo a passo, trazendo todas as fofocas e revelações mais quentes pra vocês. Isso é Flamengo, é paixão, é o nosso sangue fervendo em cada segundo. Vamos que vamos, nação! Rumo à vitória!